Olha aqui gente, toda a produção do nosso programa Algo Mais, tá todo mundo já se preparando pra cair na folia hoje em São Luís, não é isso? Sinta essa pecuária, fala. Nós já chegamos hoje ligados no 200 e 15, olha tem uma galera curtindo o carnaval sabe aonde, que é muito bom, uma galera lá em Itapecuru mandando um beijo pra você, que a Fabiana, também a Patrícia e a Jéssica não perdem com o seu programa Algo Mais. Beijo meninas. E ó, carnaval lá, diz que o negócio é bom demais. É, 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 é sim, Itapecuru, sabe, eu queria mandar um beijo também lá pra Barreirinhas, o pessoal que vai passar o carnaval em Barreirinhas, que é um carnaval ótimo. E um alô pro pessoal que tá curtindo no Centro Histórico, o pessoal da Serpentina, o sol safado que tá arrasando no carnaval. Esse é teu bloco, né? Beijo, os blocos das amigas. Energia maravilhosa aqui do nosso programa Algo Mais. Sintia, Sintia, eu tô com um pouco de inveja de você. Com esse tênizinho, tá tão leve. Ai, Paulinha, porque eu acho que carnaval a gente tem que botar tênis, gente. Porque a gente não sabe como é que a gente vai chegar em casa. Se vai chegar em casa... Olha aí, olha aí, olha aí. Ó, Paulinha, eu sempre vou assim com o saltão. Aí eu levo um tênis na bolsa. Deixa eu ver o da Tati, da Tati também. Olha aí, da Tati enorme também, gente. Não, mulher, é porque a gente... Mas a Tati tira, né? Não, mas ó, deixa eu falar pra vocês. Eu vou também... Quando eu vou me jogar... Tô dizendo, a Sintia é assim? Você viu como ela é? Ela... Aí você, a Tati, ela dá pra tá... Não, eu joguei. Essa é a Fintina mesmo, hein, gente. É carnaval, gente. Se tivesse mais ena... Não, eu não jogo, não. Eu nem gosto. Ah, é porque eu falo a verdade. Quando tem mais ena, é só brincadeira. Quando tem mais ena, eu dou pras crianças, que não tem. Vem cá, a Sintia é daquela... Já me sabe que ela é daquelas que junta aquelas bexiguinhas, sabe? De água. Pra jogar. Tem coragem, Sintia? Não, não, Paulinha. Eu só jogo amor, gente. Eu só jogo amor.